Meus irmãos e irmãs, todos que estão aqui na Capela da Universidade São Judas e todos que nos acompanham pelas redes sociais, hoje todos nós nos perguntamos, no tempo que vivemos, o que significa dizer Feliz Páscoa? Como nos alegrarmos no momento em que vivemos? Como encontrar sentido para a vida? Como não desanimar? Como não deprimir? Como não perecer? Como não desistir? Como ter coragem de lutar? E lutarmos desarmados, nós não queremos lutar armados, não as armas, as armas matam, nós queremos vida plenificada, a Páscoa é vida em plenitude, é vida respeitada, dignificada, é vida alimentada. O Papa Francisco tem repetido muitas vezes, causar a fome e a fome é homicídio, a fome é crime. Como lutar e ter esperança num tempo de tanta desigualdade? Temos repetido muitas vezes o relatório da Oxfam do Brasil, a desigualdade mata, a desigualdade mata. Promover a desigualdade é homicídio, causar a fome é homicídio. Nós vivemos um tempo de muita dificuldade e de desafios, vivemos um tempo em que a desigualdade chega a ser agressiva e tão agressiva que mata. Nós temos que, nas dificuldades que vivemos cada dia, sendo fracos, pequenos, não contamos muitas vezes para esse sistema cheio de poder, não temos nenhuma importância. A importância que nós podemos ter é a nossa palavra de resistência, é a nossa atitude de partilha, é a nossa atitude de solidariedade, é a nossa atitude de nos voltarmos para os fracos e pequenos, mesmo que nos firam, mesmo que nos atinjam, continuaremos a lutar, a buscar, a partilhar, a acolher, a enfrentar os desafios de cada dia. Cada um de nós que está aqui hoje nesta celebração e que nos acompanha de sua casa, em tantas cidades, em alguns países, carregam dores, mas carregam também esperança. Muitos carregamos o luto, mas carregamos o amor, a dor do amor, a dor que sentimos pela perda dos nossos entes queridos, a dor que sente o nosso povo, com mais de 600 mil mortos nesta pandemia, e tantos têm envelhecido, o sofrimento mental aumenta, é um momento difícil, um momento em que muitas pessoas não têm acesso à alimentação, não têm acesso à água potável, não têm acesso à terra, não têm acesso à liberdade de pensamento e de expressão. No momento em que se impõe aquilo que destrói, nós temos que resistir, enfrentar os desafios de cada dia, enfrentar os desafios que matam, enfrentar os desafios que matam o povo negro, que matam os indígenas, que matam os pequenos, que destroem as mulheres. Nós vivemos uma época em que o feminicídio dispara, a violência contra a mulher, a violência contra as mulheres trans, a violência contra o grupo LGBT que ia mais, nada disso pode ser aceitável, nada disso pode ser tolerado, tudo isso tem que ser transformado e é transformado pelas nossas lutas, pela nossa vida, pela nossa palavra, pelos nossos gestos, cada um de nós não pode tudo, nenhum de nós pode tudo, mas cada um de nós pode alguma coisa, todos nós podemos partilhar o pão, todos nós podemos partilhar a água, todos nós podemos partilhar o olhar, todos nós podemos resistir e não entrarmos na onda da violência e resistirmos contra a corrente e fazermos da nossa vida um manifesto de resistência, um manifesto de valorização da vida, um manifesto de valorização e da força do amor. Cada um de nós é a testemunha viva desse amor, nós renovamos o batismo, para renovar o batismo é nós aceitamos morrer para viver, nós aceitamos lutar, mesmo que não vamos vencer, mas para sermos fiéis, nós não lutamos para vencer, lutamos para ser fiéis até o fim e lutarmos sempre, sem desistir, nem desanimar, quando partilhamos o pão, quando partilhamos a vida, o afeto, quando ouvimos, acolhemos, não desprezamos, não discriminamos, nós estamos resistindo. Quando nós somos capazes de perdoar, de nos aproximar, de lutar contra todo tipo de tirania, de maldade, nós estamos resistindo na história, nós perdemos muito o senso de que a nossa luta é uma luta histórica, é uma luta que nós temos que renovar todos os dias e compreender a presença do Senhor ressuscitado. Na noite da Páscoa, nós acendemos o sírio pascal, cada ano nós acendemos novamente essa vela, que nós chamamos a mãe de todas as velas, a luz de todas as luzes, para que Jesus nos ilumine, para que nós sejamos capazes de ter discernimento, que nós sejamos capazes de fazer escolhas, que nós sejamos capazes de encontrar caminhos, mesmo caminhos ainda não trilhados, mesmo caminhos que sejam difíceis, mas que sejamos capazes de humanizar a vida, de tornar a vida mais humana, a vida mais humana, quando não tiver ninguém dormindo pelas calçadas, quando não tiver ninguém faminto, enlouquecido pela fome, pela miséria e pela injustiça, quando todos tiverem pão, quando todos tiverem um lugar para dormir, um lugar para dormir, um lugar para se descedentar, com água para todos, com vida para todos, quando nós levamos alimento aos irmãos e irmãs que estão na rua, é o nosso manifesto e a nossa denúncia, de que nós não aceitamos a fome, as pessoas dizem, ah para que está dando de comer para eles, porque vocês não estão dando de comer para todos, por isso nós temos que dar de comer aos mais pobres, aos famintos e aos abandonados, porque está sendo negado a eles um direito humano fundamental, que é o direito à alimentação, que é o direito à água, que é o direito à vida, nós não podemos aceitar que no frio que vai chegar, as pessoas fiquem congeladas pelas ruas, não podemos aceitar a intervenção hostil na arquitetura, uma cidade cada vez mais excludente, cheia de imensas desigualdades, que ferem a dignidade humana, nós temos que discernir a luz que é Jesus, para iluminar os nossos olhos, iluminar os nossos passos, não caminhemos na escuridão, que ninguém se sinta abandonado, esquecido, o amor de Deus não afasta ninguém, não esquece ninguém, nós não podemos nos embrutecer e pedirmos hoje neste domingo de Páscoa, não sejamos indiferentes à dor do irmão, não sejamos indiferentes à lágrima de quem sofre, a dor do irmão é a minha dor, a lágrima do irmão é a minha lágrima, como também o sorriso do irmão é o meu sorriso, sejamos presentes na vida uns dos outros, não sejamos pessoas indiferentes, Maria Madalena, hoje, nominada de maneira tão forte no Evangelho de João, quer mostrar a força e a dignidade dos frágeis, daqueles que são evitados, daqueles que são maltratados, daqueles que são esquecidos, daqueles que não são levados em conta, que nós tenhamos esta coragem, resistam, insistam, persistam, anunciem a luz que é Jesus, anunciem a força da vida, anunciem a força do amor, não sejamos egoístas, nem individualistas, mas abertos, sensíveis, que o nosso olhar, iluminado pela luz que é Jesus, seja capaz de enxergar a vida dos mais pobres, dos mais fracos, dos abandonados, dos esquecidos, daqueles que ninguém quer, mas que Deus ama imensamente, amém.